E aí família Tricolor, amigos São Paulina, amigas São Paulina, amigas, amigos, amigos e amigas torcedores de outros clubes, mais um vídeo, segundo do dia, vamos falar bastante sobre o pré-jogo São Paulo e Flamengo amanhã, importantíssimo, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Antes, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó, essa tacinha da Libertadores aqui, tá vendo? Belíssima, produto da Comebol oficial, tá acabando na São Paulo Mania, as meninas me pediram pra avisar a caixa da Libertadores, só tem uma, aquela caixa bonita que eu mostrei, a taça tem algumas mas elas também estão acabando, então a Jerusa me pediu, Barola, avisa lá quem quiser comprar o Instagram, tá no primeiro comentário fixado, o link das meninas, do Zap, pra você entrar em contato procura a Jerusa e fala assim, vi pelo Barola, as taças estão acabando, hein, e quem quiser levar aquela caixa bonita da Libertadores, então, antes que me esqueça, quis dar esse recado pra você produto belíssimo, a taça da Libertadores, produto oficial da Comebol, legal pra caramba. Gente, no vídeo da manhã, eu falei sobre o Galopo, né, a discussão com o Rogério Seri, deixando bem claro que a gente quer discutir as questões importantes do São Paulo, que são importantes, por isso que a gente discute aqui. Falei que o Reinaldo estaria disposto a aceitar um aumento de salário modesto pra renovar, eu fico pensando que seria um aumento de salário modesto pro Reinaldo, hein, pro jogador de São Paulo. E eu também falei do vídeo, do suposto vídeo que o vice-presidente do Flamengo estaria reunido com o Daronco, vou dar mais informações, que eu prometi pra vocês no vídeo da manhã, que eu atrás de mais informações, e teve desdobramento esse caso aí, teve desdobramento. Antes, rapidinho, vamos falar do OneFoot, onde você acompanha tudo do futebol, do seu time, os principais momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro, tudo de graça, você baixa de graça, assiste de graça, os melhores momentos de graça, acompanha o seu time, no dia do jogo, jogos, escalações, alerta de gols, legal pra caramba, tá no primeiro link da descrição, o melhor aplicativo de futebol pra celular, nosso parceiro OneFoot, que tá aqui há muito tempo. Antes de eu falar, hoje tô no pique, hoje tô empolgado. Antes de falar do futebol, duas informações rápidas sobre o basquete. O time que tá disputando a Liga de Desenvolvimento do Basquete bateu um recorde. Venceu Brasília por 120 a 53, e bateu o recorde de pontuação na competição. E bateu o recorde de cesta de 3 pontos, foram 20 cestas de 3 pontos. Nunca na história desta competição, do LDB, um time tinha feito mais de 20 cestas de 3 pontos. Já o time profissional joga amanhã, 7 da noite, contra Franca, a nossa pedra no sapato, fazendo uma reedição da final do Campeonato Paulista. O jogo é 7 da noite no Murumbi, vai ter transmissão da Band Sports e da GCS TV. O São Paulo vende uma vitória sobre a Liga Sorocabana por 73 a 59. Então, se você quiser prestigiar o basquete, enquanto você faz o seu aquecimento pra assistir o jogo do São Paulo, fica à vontade, tá bom? Vamos lá! São Paulo e Flamengo jogam amanhã, 9 e meia da noite no Murumbi, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Arbitragem do Daronco. E aí? Não sei se vocês viram, vocês devem ter visto. Ferreira no fôlego. Não sei se vocês devem ter visto. Foi divulgado, surgiu um vídeo aí nas redes sociais. Um restaurante, o Daronco aparece e um homem que seria o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás. E aí, ó, que absurdo, tal, isso aí espalhou pra caramba. E eu falei no vídeo da manhã que eu não acreditava que fosse verdade, não tinha apurado as informações, não tinha visto nada que me fizesse acreditar que era verdade. E me mantém informado, ia passar pra vocês no vídeo da noite. O Marcos Brás divulgou uma nota na rede social dele, mostrando esse vídeo e falando, gente, não sou eu. Eu não ia me expor e nem expor ninguém. Não sou eu. E aí, sinceramente, a gente sabe que o Flamengo tem um grande poder de bastidores, como o Corinthians tem, o Palmeiras tem, o São Paulo um dia já teve. Mas, sinceramente, gente, é que eu sou ingênuo, eu sou meio bobão. Muita gente fala que você é bobão, você não acredita em esquema. Então eu não acredito mesmo, desculpa, eu já quebrei a cara algumas vezes, mas não acredito. Mas o que eu falei no vídeo da manhã, eu vou repetir aqui. Vamos supor, vai, o presidente do Flamengo tá armando um esquema pra prejudicar o São Paulo. Vai armar o Daronco pra pegar o piques do Daronco. Aí ele fala assim, ô Daronco, vou marcar no restaurante pra gente... Gente, não faz o menor sentido, né? Eu prefiro acreditar que tá tudo certo, que o Daronco vai fazer uma grande arbitragem amanhã e que não tem esquema nenhum, os caras não vão armar um esquema no restaurante, né, pelo amor de Deus, né? Não acredito nisso, em todo caso, vamos ficar de olho. Espero que o Daronco faça uma bela arbitragem amanhã, porque tem muita gente reclamando. Como ele é muito fortão, grandão, ele não tem agilidade, ele fica travando muito o jogo. Estarei lá, quero ver. Eu e mais de 40 mil pessoas, o São Paulo divulgou 40 mil ingressos vendidos, casa cheia amanhã, eu acredito no público de 55 mil pessoas. Amanhã não, é amanhã, quarta-feira. Eu acredito que até amanhã, pelo menos 55 mil ingressos. E aí, olha só o resumo do confronto. 141 jogos entre os dois clubes, 56 vitórias do São Paulo, 45 vitórias do Flamengo e 40 empates. Então, olha só, o São Paulo leva vantagem sobre o Flamengo. Duelos em mata-mata, olha que curioso. São seis confrontos, três classificações pra cada um. A primeira, o São Paulo passou, foi em 93 na Supercopa. A última, quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo passou pelo Flamengo naquele 3x0. Eu lembro que o Pablo fez um gol, eu tava ao vivo e saí gritando que nem um louco. Então, a gente tem que acreditar. Eu acredito. Já vou falar mais sobre acreditar, eu não quero saber a sua opinião. O Flamengo treinou hoje de manhã, o Dorival treinou o time de manhã, embarcou pra São Paulo, chegou no hotel onde eles vão ficar hospedados, mais ou menos 5h30 da tarde, o time foi recebido por um grupo de mais ou menos 30 torcedores. O Dorival vai mandar o campo que tem de melhor, não tem nenhum contundido. Eu só acho que do time que tava jogando, o time considerado titular do Flamengo, eu só acho que o Vidal não deve começar jogando, deve ficar no banco de reservas. Então, um provável Flamengo, um time maço, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Leo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e na frente, Gabriel e Pedro. Já o São Paulo, gente, um desfalque, provavelmente desfalque, Gabriel Neves, sentiu um trauma no tornozelo direito na partida contra o Santos, eu acho que foi naquela última entrada que ele levou no final do primeiro tempo. Não treinou hoje, então muito provavelmente não deve jogar amanhã, porque geralmente quando o cara não treina na véspera, ele não tem condição de jogo, me surpreenderia se o Gabriel jogasse amanhã. E aí, pra mim, o São Paulo perde muito no sistema defensivo, no poder de marcação, porque eu sempre falei aqui, o Gabriel é o único que dá bote, é o único que desarma, e pra mim é o melhor marcador desse time do São Paulo. Provavelmente, muito provavelmente, vai estar de fora. E aí, quem entra no lugar dele? O Pablo Maia, que tá oscilando pra caramba, embora tenha feito algumas boas partidas, pra mim o melhor jogador do Campeonato Paulista, a grande revelação, tá oscilando. Então, se for o Pablo Maia, que eu acredito que o Rogério deve entrar, que pelo menos um pra proteger ali, deverá ser o Pablo Maia, porque eu não acredito numa recuperação do Gabriel Neves. Essa notícia me deixou bastante preocupado. Além do Gabriel Neves, o Miranda tá fora, porque foi expulso contra o América, então não vai jogar. E aí, de todos os reforços do São Paulo, na janela de transferência, sabe quantos vão poder jogar? Um. Só o Galopo, que não tá jogando. O Galopo, inclusive, jogou o primeiro jogo contra o América nas quartas de final no Murumbi. O Felipe Alves não tá inscrito, o Marcos Guilherme não tá inscrito, o Ferraresi não tá inscrito, e o Bustos, nenhum deles, esses jogadores, tá inscrito. Não sei se é falta de planejamento, porque contratou, por exemplo, o Felipe Alves, é claramente falta de planejamento, né? Porque venderam o Volpi, tava com o Jandrei que se machucou, tiveram que colocar o Couto numa fogueira. E aí, de um desses jogadores, conseguiu se inscrever, o Marcos Guilherme já tinha jogado pelo Santos. Então, muitas dificuldades amanhã. E eu faço uma pergunta pra você, algumas perguntas. Primeiro, você acredita no São Paulo amanhã? Hoje eu fui lá no Alphashop, conversei com algumas pessoas na rua ali, fui num outro shopping. O pessoal tá meio, é, não vê, jogo duro, tal. Algumas pessoas não tão acreditando. Nos próprios comentários, nos vídeos dessa semana, as pessoas, é, barulho muito difícil. Algumas pessoas tão com medo de levar goleada. Gente, e outra coisa, antes de você responder se você acredita ou não, você ia com três ou quatro zagueiros? Você ia com Rafinha e Reinaldo, mais experientes, Igor Vinícius, Wellington e Igor Vinícius como Alas, no esquema de três zagueiros? Como é que você entraria? Eu acho o seguinte, não pode dar espaço pro Flamengo. Se quiser jogar de igual pra igual, ou na trocação, como os experts falam, né? Se for analisar o mapa de calor, o box to box, a temporização de calor. Não, tô brincando. Se for querer jogar, na minha opinião, se for dar espaço, jogar de igual pra igual, toma um sacode do Flamengo. O Flamengo tem muita qualidade. Acho que tem que cercar os espaços, fechar os espaços, jogar com, marcando muito bem o time do Flamengo. Não porque o Flamengo é maior, a gente viu nos confrontos aí. Não tô falando do gigantismo das duas instituições. Tô falando que no atual momento não dá pra você fechar os olhos e dizer que o São Paulo tem um time melhor que o Flamengo. Não tem. Então eu acho que tem que jogar. E o mais importante é se manter vivo pro segundo jogo. O que é se manter vivo? Uma vitória por 1x0, se der pra fazer mais, ótimo. Uma vitória até por um empate. Eu acho que o importante é o São Paulo se manter vivo pra decidir na semana que vem. Por que eu tô falando isso? Se jogar, se o Flamengo e São Paulo jogarem 10 vezes, a chance do Flamengo ganhar 8 é muito grande. Só que é mata-mata. Aquilo que a gente sempre fala. Vamos supor, amanhã, a bola do, sei lá, do Igor Gomes bate na trave e entra no jogo do Murumbi amanhã. E no jogo de volta, a bola do Gabigol bate na trave e sai. O São Paulo tá classificado. Vocês entenderam o que eu tô falando? Mata-mata é diferente. E outra, no dia que eu não vou acreditar no São Paulo, eu vou mudar de time, seja contra quem for. E como eu falei no vídeo da manhã, o Diniz, o time do Diniz, que perdeu do Binacional, que tomou de 5 do Inter no Murumbi, que perdeu, saiu da Libertadores na fase grupos, que tomou o sacode do Catadão do WhatsApp, ganhava do Flamengo do Jorge Jesus, que pra mim é mais time do que esse Flamengo de hoje. Por que eu não vou acreditar no Rogério Senne, desse time que vai ganhar do Flamengo amanhã, nos dois jogos de mata-mata-passe pelo Flamengo? Então eu vou acreditar sempre, estarei lá amanhã, mais uma vez, com a chave do Murumbi, né? Vou chegar mais cedo do que nunca amanhã, porque amanhã é concorrido lá. E eu acredito sempre, vou torcer sempre, ganhando o São Paulo. E até porque, a gente como torcedor, eu tenho certeza que você é assim também, é isso que a gente quer, a gente quer torcer pro nosso time, pro nosso time chegar numa fase decisiva, jogar contra grandes adversários, ser protagonista, semifinalista de Copa do Brasil, mas ser protagonista. Eu me acostumei com o São Paulo desse jeito, tá bom? Ó, Up Sports Bet, faz sua aposta aí, se você tá confiando no São Paulo, faz sua aposta, eu não aposto no São Paulo nunca, não é questão nem de confiar, eu não gosto de um cisma a mim, aposto em outros times, aposte, tá no primeiro comentário fixado também, tá bom? Amanhã, meio-dia, tem comentando comentários, e depois direto do Murumbi Live, antes do jogo, 10 minutinhos antes, 9h20, no canal Barolo Lives, que entra no card, desse lado aqui, e no intervalo, e aí depois do jogo, vídeo lá no Murumbi, analisando o jogo, com análise e notas, tá bom? Momento, Maguinho, um abraço pro Caio Gervásio, de que assiste a gente da Alemanha, Samuel e pra irmã Larissa, de Osasco e São Paulo, e pro Eduardo Fiore, de Florianópolis, em Santa Catarina. Espero vocês amanhã, deixa o like aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, São Paulo Amanhã vai te presentear, com aquela camisa, não aquela, aquela é minha, mas aquele modelo de camisa, mais a medalha da Libertadores, quando a gente chegar a 460 mil inscritos, tá bom? Fique com Deus, aqui minha voz de São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, e vamos pra cima dos caras, é mata-mata, e é São Paulo. Um abraço.